Neste vídeo você vai encontrar tranchas que emagrecem naturalmente, desincha o seu corpo e chapa a barriga. Você tem o costume de jogar a casca do abacaxi fora? Nunca mais faça isso! A casca do abacaxi é ótima para emagrecer, pois aumenta o metabolismo do organismo, ajuda o nosso corpo a gastar mais energias e calorias, mesmo quando estamos parados. Além de saciar o apetite e ajuda no funcionamento do intestino. Além de diminuir a nossa compulsão por doce. Maravilha! Então já vem aqui, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui na Horta do Dicham, porque a Horta do Dicham cultivar é muito fácil e nós temos dicas matadoras aí das gordurinhas do nosso organismo. Dicas e mais dicas! E já deixa o seu like aí para não esquecer, tá bom? Vamos à receita? Como você vai utilizar a casca do abacaxi, você deve lavar muito bem aí a casca do abacaxi, né? Até com detergente. Ingredientes Cascas de meio abacaxi, cascas de uma laranja, lascas de gengibre e um litro de água. Coloque tudo numa panela. Adicione um litro de água e leve ao fogo. Vê o? Abaixe o fogo e deixe três minutos. Ficou pronta aqui, olha! Ai, que cheirinho bom que vem daqui! Agora é só coar. Agora vamos ao nosso segundo chá emagrecedor. Hibisco. Quem acha que hibisco é muito azedo, é porque não experimentou este ainda. Você vai precisar de uma colherzinha de sopa do hibisco seco. Quem não conhece é essa plantinha aqui, essa frutinha aqui, tá? É chamado também de humê. Vende-se muito em casas de produtos naturais. O ingrediente que você vai precisar é a canela. Canela em rama, canela em pão. Uma ou duas já é o suficiente. Coloque dentro do recipiente, que caiba um litro, e adicione água. Olha só a cor linda que ela ficou. Este chá você pode tomar de três a quatro vezes por dia. Então, eu deixo à noite dentro da geladeira, deste jeito. E, com uma peneirinha, eu coloco dentro da minha frasqueirinha para levar aí para tomar ao longo do dia. Meu marido falou que parece suco de groselha. E, realmente, gente, quando você coloca canela junto, né? Aquele sabor azedo do hibisco, ele some. Fica docinho, sabe? Bom, eu coloquei algumas gotinhas de adoçante também, né? Fica top 10. Só não coloque açúcar, tá, gente? Se quiser colocar mel e tal, né? Até pode, mas açúcar, né? Não é muito bom para a saúde, né? Mas, olha, que delícia que é. Até criança deve gostar disso aqui. Geladinho. Vou levar aqui dentro, né? Aí eu posso tomar aí durante o dia. Chá de hibisco com canela. Muito gostoso mesmo. E o nosso terceiro chá emagrecedor é este daqui. É as folhas de amora. Com o chá verde. O chá verde você pode utilizar aqueles que você encontra no supermercado mesmo, tá? Numa xícara, você vai adicionar o chá verde e a folha de amora picada. Acrescente água quente. Tampe e deixe 10 minutos antes de beber. Retire as folhas, né? Para ficar mais fácil de você tomar. Misture. Olha aí a minha amorinha. Vou tomar o chá aqui junto com a minha amora. Ai, que delícia. Este chá aqui você pode tomar até duas vezes ao dia. Entre as principais refeições, ok? Então, eu costumo tomar ela 10 horas da manhã e lá pelas 3 horas da tarde. Porque se você tomar, assim, após o jantar, à noite, né? O chá verde, ele contém cafeína. Então, pode ser que você não consiga dormir muito cedo, né? Vamos experimentar. Ah, delícia, delícia. Tomar o chazinho aqui junto com as minhas verdinhas. Espero muito que você tenha gostado desses 3 chás emagrecedores. Coloque aí na sua vida. Logicamente, né? Para ter um emagrecimento saudável, além de você tomar esses chás, né? Que acelera o metabolismo, né? Fazer um exercício físico, ter uma alimentação saudável é o essencial. Saúde! Até mais. Tchau, tchau!